A CIDADE NO BRASIL 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 Qualquer dia me foco e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, favor meu filho e apresse Pois só tem a paz que merece E só tem amor que tem fé Quem é ela? Quem? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer a nação se revela Dizer que ela se ama por mim Tem contado, né? Encontraram que a vida em almoço é dozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem poder Eu já vi E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com o jeito de quem quer carinho Eu vivo pensando sozinho Mas será que ela quer? E se eu for na mantinha Ela vai, se eu for na morte Ela vai, ela vai no casinho de ropa Ela vai no espaço de sábio Ela vai no bava de serém Ela vai no bava de lajava Se eu for na banheira Ela vai, se eu for na bota é dançar Ela vai no casinho de ropa Ela vai no espaço de sábio Ela vai no bava de serém Ela vai no bava de lajava Ela vai no bava de serém 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 Ela é o meu orgulho Ela é minha paixão Eu comprei Comprei um vestido de seda Pra mim, a pretinha Sapato de colo Mas desde o novo A gracinha do amigo Muito aliante Graciosa Com toda razão Ela é o que, Silvano? Ela é o meu orgulho Ela é minha paixão Veio a ela um carro importado Todo rejeitado Pra ir passear Aluguei uma mansão lá na barra Toda publicada Pra ela morar Pra ir passear de Paris Um perfume exclusivo Pra ela almoçar Quando a pretinha se arruma Não há quem não deixe de admirar Eu comprei uma Comprei um vestido de seda Pra minha pretinha Sapato de colo Mas desde o novo A gracinha Muito aliante Graciosa Com toda razão Ela é o que, Grazião? Ela é o meu orgulho Ela é minha paixão Estou sofrendo Pergunta se a minha pretinha Não quer desfilar Até que dores famosos Quiseram um convite Pra ela posar Beijo a vocês Eu não tenho motivo Bem forte Pra me orgulhar Quando eu ouço A Marcinha Dizendo que eu gosto Só posso o Rogério Deixar Eu comprei 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 Regiando de seda Pra minha pretinha E meu Deus Sapato de colo Ela tentou Uma gracinha Muito aliante Graciosa Com toda razão Ela é o que? Ela é o meu orgulho Ela é minha paixão Veio a ela um carro importado Todo rejeitado Pra ir passear Alguém Eu não soube Na parra Toda porrigada Pra ela morar Pode ir na ser de Paris O meu irmão Exposiu Uma peda Um sábado Quando a pretinha Se arruma Não há quem não Deixe Se admirar Eu comprei E meu Deus Eu não soube Eu não soube Só posso roger e deixar, eu comprei Como eu deixei, vou descer lá pra minha frente Maldíssima que adora, sapato de corola Desde como padrazinha Muito lenta e graciosa, com tanta razão Ela é o que, por todo o sonho? Ela é o meu orgulho e minha paixão Por fora essa preta bandeira, já disse Ela manda no meu coração Ela é o meu orgulho e minha paixão Por isso a direita foi dele Ela é o meu orgulho e minha paixão Ela é o que, gente? Ela é o meu orgulho e minha paixão Ela é o meu orgulho e minha paixão Palmas pra minha frente, aí Ela é o meu orgulho e minha paixão